Em cima da Cataguase, na zona da Mata Mineira, fica aí o nosso Sentimento da Família. E em Passos, no sul de Minas, bandidos usaram um carro para invadir uma concessionária. Os criminosos colocaram a marcha ré no veículo e aceleraram para quebrar os vidros e só pararam quando já estavam dentro da loja. Roteiro, né? Põe na tela aí. As imagens do circuito de segurança gravaram a ação. Os criminosos chegam no local em um Gol modelo antigo. O motorista acelera e quebra o vidro do estabelecimento. O veículo atinge algumas mesas. É possível ver pelas imagens que os bandidos entram no local correndo e pegam alguns capacetes. Eles voltam e furtam mais objetos, como blusas usadas por motociclistas e até mesmo um monitor de computador. O vigilante do local percebeu a ação e ligou para a PM. Os bandidos sugiram sentido ao centro de Passos, mas não foram localizados. Na última semana, a mesma concessionária foi alvo dos criminosos. E aí, eu tomo o meu cafezinho com essa canequinha da KTM que eu ganhei de Marcelo Sena. Rafa Martins! Pois não, chefe. Fazer uma aurinha com você. Aqui, Diego. Ai, que beleza. Aí, estou falando com você. Eu tomo um frio de lascar aqui. Cadê o bebezinho, o nosso bebê? Qual deles? O Raul. Está aqui do meu lado. O Romulo. Não vai rolar um cafezinho, não? Vem aqui no tio, vem. Abre lá para nós, pô. Olha que beleza. Meu amigo, querido. Esse é Romulo. Sabe tudo de montagem, desmontagem. Sabe tudo. Não vai rolar um cafezinho, um suspiro. Você não vai pegar um cafezinho lá para mim hoje, não? Aqui. E o biscoitinho de porvir? Não tem biscoitinho de porvir, não. Eu não vou pegar dele. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, com Deus. Ô, Rafa. Não sei se você reparou. Pois não. Mas nós estamos hoje aqui, olha, no viaduto Santa Tereza. Santa Tereza Guzmã. Exatamente. É meu esse viaduto. Um lugar maravilhoso, ela passando atrás de mim, o movimento começa a ficar mais intenso agora. Eu, quando for prefeito de BH, eu vou pegar esse viaduto e colocar o meu negócio aí, ó. Você sabe que eu só não vou pedir para colocar o seu nome. É, não pode. Porque só pode homenagear depois, é homenagem posto, mano. Deus o livre e guarda. E quando você vai viver até os 150 anos... Eu espero isso também. Vai aqui, Nayane falou comigo assim, quem que foi que você está desanimadinho? Rapaz, tomei um remedinho de mamãe ontem. Eu estou igual a cara do Duede lá. Só que, ó, aí eu chapei um café agora, sei daquele... É, estou assim, Tiagão. Porque é café nervoso. Você viu? Eu vi, ué. Quantas colheres de pão eu coloquei? Foi uma seis ou oito, né? Eu estou tentando dar uma fumada, mas eu estou assim... Eu estou igual aquele cachorrinho que põe em cima do... Aquele orégano que você pôs no pão era orégano mesmo, né? Era orégano. Aqui, sabe quem é esse cachorrinho que a gente coloca em cima do painel do carro? Sei. Aí fica assim, ó. Eu estou igualzinho, velho. Deus do céu, eu estou tentando aqui ver se eu estou eletrizado, mas não tem jeito, não. Mas não tem jeito, com essa música aí eu não vou me eletrizar, não. E ontem eu estava vendo o Flash Minas, né? Hã. Aí o cara colocou ali, estava lá passando para gravar, fazer o áudio, aquela coisa toda, um abraço para o Lázaro. Aí o cara meteu um régua. Ficou assim, aí, cadê? Onde é que está o baseado? Um amado. Aqui, põe as imagens para mim, se para o Rafael assistir de novo. Olha só, Rafael Martim, o cara tem uma estratégia, ele tem um, aí pega um golzinho cansado, né? Ele entra na loja do carro, o cara paga imposto. Vamos combinar? O cara paga imposto, o cara tem as despesas dele, funcionários, né? Funcionários. O cara tem ali os investimentos que ele faz na cidade. Aí o bandido, é isso que me indigna, o bandido vem, vai lá, rouba capacete, rouba blusão. E aí o empresário, se levasse só isso, ainda estava bom. Só aquela porta, ele deve custar uns 15 mil reais. E você sabe quando ele vai recuperar isso na Stanley? Nunca. Nunca. Nunca.